Boa tarde. Aeronautas e aeroviários fizeram a paralisação de uma hora nesta manhã no aeroporto Salgado Filho. A categoria pede reajuste e melhores condições de trabalho. De acordo com a Infraero, foram atrasados 18 voos de chegada e 12 de partidas. Rafael foi pego de surpresa pela paralisação. O atraso de quase 40 minutos no voo com destino ao Rio de Janeiro, previsto para 6h21 da manhã, vai trazer problemas no trabalho. Terei que estar no meu compromisso às 10 horas no Rio de Janeiro e pelo jeito vou chegar perto do meio-dia, porque eu tenho ainda conexão em Congonhas, até ajeitarem tudo isso aí, vou ficar fora. Vou perder provavelmente um turno de trabalho. A paralisação começou cedo no aeroporto Salgado Filho. Eram 5h20 da manhã quando agentes, aeroviários e aeronautas se concentravam no salão de embarque. Mesmo obedecendo a determinação da Justiça de manterem atividade pelo menos 80% dos funcionários de cada categoria, o trabalho nos terminais era feito a passos lentos. O primeiro voo só partiu em direção ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 7h08min, com 50 minutos de atraso. É um direito do sindicato fazer esse manifesto em relação à categoria dos aeronautas. Todos entendemos essa questão, toda a base sindical tem que fazer isso em prol dos funcionários de várias empresas aéreas, mas que não prejudique os passageiros nos seus embarques domésticos internacionais. As categorias que vindicam um aumento de 8,5% nos salários e nos benefícios, além da criação de um piso salarial para os agentes responsáveis pelo check-in nos aeroportos. Mas a pauta econômica não foi a única que mobilizou aeroviários e aeronautas. Existe um pleito financeiro, mas o nosso principal pleito é social. Nossa reivindicação é de tempo de solo parado nos aeroportos remunerado, hoje nós não temos. Um aumento no número de folgas, que comparando aos funcionários brasileiros, nós temos 30 folgas a menos por ano. E principalmente, limitar em duas madrugadas consecutivas de trabalho. A Organização de Aviação Civil Internacional recomenda que, por fadiga dos tripulantes, seja limitada a duas madrugadas de trabalho. Nossa legislação, por ter 30 anos e estar desatualizada, ela permite até seis madrugadas consecutivas. E hoje, infelizmente, nós temos seis. O movimento no Salgado Filho só começou a voltar ao normal por volta das sete horas, com o fim da paralisação. Hoje à tarde faremos assembleias de avaliação do movimento a nível nacional. E provavelmente, se não houver evolução, pode sim se tirar novos dias de protesto. Deixando claro que nós vamos avisar a sociedade com antecedência. Vamos botar todo mundo a par do que vai acontecer. Nós queremos negociar e queremos sim buscar um acordo. Está difícil mobilizar e fazer o outro lado se sensibilizar com isso. A assessoria da Associação Brasileira das Empresas Aéreas informou que o processo de negociação não terminou. E uma nova rodada está prevista para esta sexta-feira. A entidade está propondo um aumento de 6,5%. Retomadas as negociações entre a Secretaria Estadual do Trabalho e do Desenvolvimento Social e a Prefeitura da Capital para a abertura de um novo restaurante popular. O convênio firmado prevê o repasse de R$ 900 mil no Estado. A contrapartida do município será de R$ 600 mil. A administração da cidade ficará responsável por administrar e manter o espaço. Mais um caso de discriminação racial foi registrado na Assembleia Legislativa. A Frente Parlamentar contra o Racismo recebeu a denúncia de um publicitário que foi discriminado em uma boate no interior do Estado. O caso aconteceu durante as festas de fim de ano em Sarandi, a 730 quilômetros de Porto Alegre. O publicitário Nilo Feijó foi a um pub da cidade com um cunhado, que o convidou para subir em um camarote. Ele foi impedido de entrar. Uma menina fez sinal com o braço e eu vi ela dizendo para mim que eu não queria um negro dentro do camarote. Aí começou um problema muito grande, né? Uma discussão. Fui retirado pelos seguranças da casa para o lado de fora. Nilo protestou. A Brigada Militar foi chamada. Ao invés de eles me perguntarem o que estava acontecendo, eu fui revistado, fui ameaçado. Ameaçaram de me jogar gás de pimenta no rosto, me ameaçaram de bater. Ele tentou registrar o caso na Polícia Civil, mas a delegacia estava fechada. Foi até um posto da Brigada Militar e contou o que tinha acontecido. Para a surpresa dele, a queixa foi registrada apenas como ameaça. No primeiro momento, quando eu pedi para ser registrado, os policiais não quiseram fazer o registro. E qual foi a explicação para ser registrado como ameaça? Que eu não tinha o nome da pessoa que fez, no caso, o caso de discriminação. O caso veio parar na Assembleia Legislativa. De volta a Porto Alegre, Nilo contou o que aconteceu para a Frente Parlamentar de Combate ao Racismo, que vai investigar a denúncia. A secretária da Frente Parlamentar não tem dúvidas de que se trata de um crime de racismo. Ele foi vítima de racismo, de discriminação racial. Ou seja, houve aí um ferimento ao Estatuto da Igualdade Racial que deixa muito claro. Quando você for restringido, impedido de acessar algum espaço pelo fato da cor da sua pele, você está sendo vítima de racismo. A Comissão de Direitos Humanos da OAB também vai investigar a denúncia. Um dos integrantes da comissão alerta que a legislação é falha em processos deste tipo. 66% dos denunciados por crime de discriminação racial acabam absolvidos. Nós vemos um país onde há um racismo velado. É justamente nesses momentos que a pessoa se mostra quem é, existe um mecanismo que lhe leva à absolvição. E vocês vão ver, as pessoas podem ver que, não raras vezes, as pessoas que estão respondendo por crime racial dizem eu tenho amigo negro, eu tenho parente negro, eu até sou um pouco negro, né? Por quê? Porque eles sabem que esses são argumentos suficientes para levá-los ou à absolvição ou a uma pena menor. A Frente Parlamentar contra o Racismo vai acompanhar o caso e orientou o Nilo Feijó a fazer a denúncia junto à Corregedoria da Brigada Militar. O prazo para inscrição no Sisu termina hoje, faltando um minuto para meia-noite. As notas de corte podem ser consultadas no sistema. Todos os estudantes que fizeram o Enem e não tiraram o zero na redação têm direito de se candidatar. Seu último balanço do Ministério da Educação, até a noite de ontem, 2 milhões e 300 mil interessados se inscreveram. A recomendação é não deixar para a última hora. A feira de material escolar passou do mercado público para a Praça da Alfândega, no Centro Histórico da Capital. E a 25ª edição começou hoje com descontos em mais de 2 mil itens. De olho nos cadernos, lápis, canetas e mochilas, os estudantes ficaram empolgados com a feira. Bom para os pais, que podem comprar o material escolar com o melhor preço. Eu gostei dos preços. Tem caderno de 4 reais, muito bom. A capa dura, com adesivo, vale a pena. É possível encontrar kits para o ensino fundamental e médio e estandes com preço único de 99,49 centavos. Muito bom o preço, muito barato. A gente até veio de longe, né? A gente não é daqui. É no interior do Rio Grande do Sul. E daí nós viemos numa consulta e a gente viu o anúncio e aproveitou chegar para fazer umas compras. O secretário da Indústria e Comércio destacou as novidades deste ano. Nós aumentamos em 200 metros quadrados a feira, não é? E por conta desse aumento tem a segunda novidade, que é um espaço para petizada, para gurizada, fazer uma interação com a feira. Nós vamos ter pessoas que orientam pinturas, orientam palavras cruzadas, orientam alguma coisa intelectualizada num ponto específico de 200 metros quadrados para as crianças. A ideia é ter um espaço onde as crianças consigam desenvolver o lado psicomotor, né? Porque a criança está muito acostumada em tablet, em computador, né? Então a nossa preocupação é, o tema é ideias feitas à mão. Ou seja, é pintar, é desenhar mesmo, é criatividade. Yara veio buscar material para o neto e aprovou o novo local. Melhor, está bem, está bem organizado, né? Está muito bom aqui. A feira do material escolar vai até o dia 3 de março. Ela pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 7h da noite. E nos sábados, das 9h da manhã às 6h da tarde. Médicos estão desmarcando consultas pelo IP, alegando atraso no pagamento. Os primeiros atendimentos de dezembro foram pagos três dias depois do prazo. A direção do Instituto afirma que tudo está regularizado e que os próximos repasses já estão em negociação. Por telefone, nós tentamos marcar consulta pelo IP com uma otorrino-laringologista da capital. Mas a secretária explica que não há horários pelo convênio. Eles não estão recebendo pagamento. O IP não está repassando para os médicos. O diretor do sindicato médico cobra reajuste de 100% na tabela de honorários. Segundo ele, os médicos cancelam consultas por medo de que elas não sejam pagas. Com esses novos acontecimentos, chega a conclusão de que não adianta mesmo investir num convênio que está, literalmente, está apodrecendo. Ele está se desfazendo. As pessoas estão saindo, os pacientes já não acreditam mais no IP. Então, muitos médicos estão muito inclinados a abandonar. O próximo repasse do IP para médicos e hospitais será no dia 26 de janeiro. Devem ser pagos 40 milhões de reais referentes aos atendimentos feitos entre 21 e 31 de dezembro do ano passado. A direção do Instituto garante que tem o recurso. Só falta a liberação da Secretaria da Fazenda. O IP negocia com o governo do Estado a inclusão dos repasses nas exceções ao decreto do governador que suspendeu os pagamentos por seis meses. A decisão deve sair até amanhã. 87 milhões de reais foram repassados no início da semana. Segundo a direção, os pagamentos estão em dia e não há razão para médicos cancelarem consultas. Se o médico disser para ele que não tem consulta porque o IP não está pagando, isso aí não está certo. Então, que ele venha no IP e faça uma denúncia que o IP vai tomar providências. Chama o profissional aqui para saber o que está acontecendo. Porque não tem nenhuma razão para o profissional deixar de atender o nosso segurado. A seguir você fica com o programa Estação Cultura que apresenta uma entrevista ao vivo com o violonista Yamando Costa. Mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio de 30, até lá.